Bom dia, com poesia, de Roseana Murray, Casa Maluca Esta é a casa maluca, de velas soltas ao vento, os sonhos são sua bússola. Os que moram dentro dela pensam estrelas e música, esta é a casa barco, esta é a casa aberta, como um jardim ao relento. Aqui o tempo não passa, o tempo senta e descansa, esta é a casa dança, Somos todos bailarinos, artesãos do sentimento. Beijinhos da professora Ângela Martins.